Um da criminosos fizeram uma tentativa de assalto a um banco em Santa Cecília, na ação, os bandidos, um homem, acabou sendo sequestrado. Vamos ver. Durante a tentativa de assalto, o gerente da agência bancária foi rendido, junto com familiares. Várias equipes foram movimentadas, nossos dois helicópteros da Polícia Civil, equipes da Delegacia de Roubos e Ante Sequestro aqui da DEIC, a própria cidade de Santa Cecília e DIC de Caçador, começaram a trabalhar ontem em torno do meio-dia, quando o gerente de uma agência bancária foi rendido quando chegava em sua casa e teve sequestradas, então, sua esposa e suas duas filhas pequenas. Os criminosos pretendiam que ele tirasse o dinheiro da agência bancária e, para isso, forçaram, colocando um falso artefato explosivo amarrado ao corpo dele, para retirar o dinheiro do cofre e entregar aos criminosos. A Diretoria Estadual de Investigações Criminais da Polícia Civil confirmou que a tentativa de assalto foi um sequestro, chamado de sapatinho, um dos mais praticados contra bancos e é feito mediante a extorsão de bancários. Ainda segundo a polícia, durante o sequestro, a esposa e as filhas do homem foram liberadas e os criminosos fugiram sem levar nenhuma quantia em dinheiro. Os suspeitos seguem foragidos. É, agora...